E aí, chuchus? Tudo bem com vocês? Eu sou a Natalia Victoria e bem-vindos para mais um vídeo desse canal! É que você faz pra ir? Fazer mesmo assim? É! Ah, entendi. O vídeo de hoje, eu quis juntar duas coisas que vocês têm me pedido bastante. Número 1, que é pra voltar a jogar Free Fire. E a número 2, que é pra voltar a trazer o Léo no canal. Gente, a número 1 era eu no canal, depois era jogar Free Fire. Você quer ser o número 1? É. Então tá bom, gente. Número 1, trazer ele pro canal. Número 2, jogar o Free Fire. Viu? Então, por que não unir o útil ao agradável? Nesse vídeo, eu vou jogar Free Fire com o Léo. É! E depois ele não, né? Eu gosto dele. É! Mas enfim, amor, a gente vai jogar um Doom na ranqueada. Você tá entendendo o que é um Doom na ranqueada, né? Sei. Se a gente perder, meu amigo... Mas você vai levar um soco, a nossa cara é tão grande... Por quê? Você que é ruim! Você que é horrível! Eu sou bom! Ele é horrível, gente. Só eu carrego ele. Eu vou carregar você, sabe por quê? Porque eu sou a Dima e você é a Platina 2. Eu sou a Dima? Eu sou a Platina 2, né? É! É que eu não jogo muito, mas eu sou bom, tá? Me dá uma da Blaine pra você ver, se eu não mato de headshot pra você ver. Então tá bom, no mínimo a gente tem que ter 3 kills, amor, então. Não, uns 4, 5. Eu sou bom, filho. 4, 5? É. Então tá bom, vamos ver, então. Eu sou o líder, lembra? Você é o líder? Sou. Vamos ver, então. Vamos, então, partir pra tela do Free Fire. Vamos lá, com a partida ranqueada no Duo, hein? Presta atenção, parceiro. Ó, ranqueada, hein? Presta atenção, hein? Vai, começa, começa. Não quero carregar você hoje, não. Tá igual a faça dos dias. Tá louco, tá louco. É, agora quando você tiver no elevador, você tomou um... Uma elevador? Eu tive o toque, hein? Sabe quem é o líder, parceiro? Eu sou o líder de dar quadrado, sabe por quê? Sabe o que eu disse, faz? Que deram. Frase, olha. O negócio de rodo, faz a sua frase. Nossa, o mapa favorito é o Bermuda, então tá tudo dando certo aqui pra gente ver. Verdade. Agora a gente volta a ganhar, entendeu? Vamos ganhar, amor. Eu tô com fome. Fere a fome. É? Ai, tô com fome. Se eu morrer, eu fome, tá? Tá, você também. Vai, amor, já caiu na sua casinha, já pegou alguma arma boa? Não, só peguei coronha. Nunca vi ter tanta coronha numa casa só. Peguei uma Scar. Eu peguei uma M60, um monte de granada de luz. Peguei granada de luz, peguei panelinha. Só isso? Só? Ah, eu peguei uma M12 e uma M60. Eu peguei a Scar, mesmo. Nenhum kit, nem nada. Eu tô com um monte de kit aqui. Você não sabe o que eu achei. Meu amigo, você não sabe o que eu achei. Coronha 3, né? Coronha 3. Achei coronha 3, agora ninguém me segura. Só não tô com nenhuma arma que dá pra usar a coronha 3. Tô com uma M12 e tô com uma M60. Não dá pra usar nada. Quer uma Scar, B? Amor, eu acho que ainda... Eu não posso jogar muito com Scar. Você quer M60? Nem troca. Não, eu prefiro a Scar, mas se eu quiser usar ela... Não, não quero não. Olha a autoestima desse cara, amor. De quem? O nick dele é El Gostoso. Que medo, hein? Quem? Não sei, ele matou alguém aqui. A autoestima desse cara tá 10, hein? Quero ver ou quero matar alguém, hein? Olha, tem um padrô de colete ali. Põe, tem um cara lá no celeiro, desceu. Desceu? Vem, vem. Tirei no amigo dele, tirei no amigo dele. Vai, tirei no amigo dele. Tirei no amigo dele, tô bom, hein? Matei o outro, matei o outro. Tô bom, hein? Fizemos, fizemos. Precisa atenção agora, amigo. Tô pegando um padrô de colete, tô com o colete nível 3, já. Já começando bem o bagulho, hein? Tirei no amigo. Vamos ver, vamos ver o que tem aí no meu... Peguei um chão nível 2. Eu peguei uma 3. Grosa, parceiro! Tô de grosa, moleque. Mentira. Tô de grosa, sério, é o mesmo? Não acredito. Sério, sério. Ô, tô de grosa. Ô, tá grosa, pega a grosa. Tem outra grosa aí. Tô de grosa, meu parceiro. Nossa, mano, a gente ama, hein? Mô, cadê a sua grosa? Ué? Ué, tá grado. Ah, amor, devolve pra mim. Não. Ah, amor. Eu pensei que eu tava de grosa também. Cuidadinho. Amor, eu dei a grosa minha. Deveve, devolve pra mim, vai. Ai, amor. Eu pensei que eu amei. Como você fez isso? Ué, tem outra grosa, amor. Pega, pega. Até se incentivar você a pegar, você viu o que eu fiz? Eu só devolvi pro cajista, cara. Pega aqui, anda. Cadê? Antes que alguém mate. Não, amor, vem cá. Não, porque daí eu vou tirar todas as minhas coisas, né? É mesmo, né? Cacetada, véi. Trolei. Amor, como você se sente sabendo que foi tapeado? Ah, amor, eu só sei que eu fui tapeado porque eu fui fazer uma ação boa, né? Que você não ligou muito pra mim. Eu devolvi ela pra você. É, mas que obrigação, né? Eu carreguei esse time. Mas como assim? Um, cada um matou um e ele que carregou, né? Tava quase morrendo o bichinho. Que cara morrendo que eu? Que eu, que eu, que eu. Pra onde a gente vai, amor? Peraí, peraí. Tô pensando. Tô raciocinando aqui. Tô raciocinando também todo lerdo. Raciocinamento? É, é um negócio que eu passo que eu não peço. Tô raciocinando com relacionamento, foi isso? É, é um negócio que eu passo com... Raciocinamento? É. Nossa, o pingue tá muito ruim. Ah, agora voltou. É só falar mal dele que ele volta. Parece que eu tô tão branca, né, Bê? Cheio vampiro. Ah, é só você que tá branca, que eu tô morrendo. Você quer falar que eu tô com muito pó? É isso aí, eu já posso. Adioto. Amor, Eter, é você? Acho que é. Para de andar, meu Deus do céu. Não, pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Bom, vou descer aqui. E ver se eu consigo armar de perto com coronha, sabe? Uhum. Vou ficar aqui, então, amor. Vou te acompanhar, tá? Pra eu conseguir te salvar. Vai que nem. Nossa, mas sabe quando você se sente que tá meio lento? Ou tá travando as coisas? Uhum. Você não tá conseguindo pegar as coisas na cidade, sabe? Me segue, mano, me segue. Então a gente vai, homem? Não sei, eu tô tentando achar coisa pra melhorar minha... Esse de dor tá péssimo. Eu preciso de minha MP40. Eu também, tô de pena denta. Eu tô com uma reunião ruim aqui, ó. Aquela 1, sabe? Uhum. Vamos andar pelas casas aí, lotear. Vamos até aqueles airdrop ali, pra poder ser mais gente pra gente matar. Então, de grossa, parceiro. Grossa é vida. Então, não, né? Só você. Ah, é verdade. Porque eu fui boa de coração e devolvi. Mas você foi tapeado, né? Eu fui tapeado pelo jogo. Por mim? Eu chefei. É, pode ser, então. Eu mordei dois airdrop ali embaixo. Deve ser um carrão e um airdrop. Deve ter gente lá. Quer lá ver? Não sei. Eu vou na sua, porque se a gente morrer, eu falo que era com o pé sua, entendeu? Então, sai do líder. Tá bom. Se der merda, é com o pé dele, pessoal. Olha, é um carrão. Olha o cara aqui, meu Deus do céu. Tem outro? Ah, tem os dois. Nossa, arrasou, amor. Meu Deus, o cara tá aqui na frente, velho. Vamos ver se alguém tem uma grosa pra me dar? Olha, tem coronha nível três aqui. Ué, tem um cara aqui, velho. Um cara velho aí? É um cara velho que tá indo aí? Olha o cara jogando bomba no C. Tô falando, ai, doido. Derrubei um, derrubei um, derrubei um, mata o outro. Outro aminhado, mata. Boa, salva eu, salva eu. Nossa, eu derrubei um e miei o outro e... E eu e eu morri. Nossa, que loucura que foi isso. Amor, peraí, agora ferrou, hein? Agora é aquela parte do jogo que você tá meio ferrado. Se aparecer alguém, você morre. Então vamos agilizar aqui. Amor, tem a WM aqui, bebê. A WM? Ah, mas eu tô de grosa. Eu não vou trocar a WM por grosa. Então fica com a grosa aí, bebê. Você tá com a grosa? Ah, você quer que a grosa? A grosa? Quanto faz, amor? Ah, mas eu tô com a coroinha nível três. Não compensa. Então fica com ela, então, amor. Ai, gente do céu. Que pressão que você tá sendo isso. Olha o que eu achei, olha o que eu achei. Amor, ó, tem... Coroinha três aqui. Tá, fechou, fechou. Tem cinco. Joga uma, pega essa. Vem, eu tô perdida. Vem, eu tô pronta, vamos. Eu não tô muito pronta, não, mas vamos. Vamos pra guerra. Ninguém tinha uma... Amor do céu. Ai, tá travando. Tá tendo tiro, tá tendo tiro. Mas tá travando. Peraí, peraí, calma aí. A zona tá aí atrás de você. Não, não importa com a zona. Quero, quero... Nossa, não tem nenhuma. Aí, ó, tô falando, neném. Deixou também, deixou também. Deixou também, deixou também. Ah, esse aí era meu. Não, amor, tá tendo neles lá de cima. Ah, eu batei. O papão usou aqui, velho. Tá bom, tá. Você tá com a bunda. Pode ver aqui no meu replay aqui. Olha no meu replay, então. Tá batendo neles lá de cima. Eu que tava. Presta atenção no jogo. Relaxa, você joga o seu jogo, minha. Presta atenção. Eu que matei, ó. Já matei quatro, você. Quatro, filho. Ah. Bom mesmo. Bom mesmo. Bobão mesmo. Sou líder. Se eu não tivesse ficado lá, eu não ia deixar o cara pra você matar. Amor, ele tava tirando em você, bebê. Eu matei o cara, filho. Grosa, grosa, grosa. Achou grosa? Nossa, amor, agora a gente ganha, velho. Agora ela vai ganhar, parceira. Agora ela vai ganhar. Nossa, agora é nossa. Tá maluco. Eu tô tentando pegar o colete, mas não vai. Ui. Que perguntei, ó. Tá pinguei noventa e nove, nove, nove. Mas não vai conseguir, eu tenho fé. Amor, ó, eu tô tentando... Você tem granada de gel? Então, eu só tenho uma. E você? Tenho cinco. Tá bom. Quer uma? Eu quero. Tava esperando o outro te oferecer. Aham. Tô. Mas eu tenho... Morali! Aonde, aonde? Ah, o pinguei tá muito ruim. Matei. Toma. Matei, matei, matei. Mas eu vou, vou, vou. Mas eu vou, mas o pinguei tá muito ruim. Tô, tô. Pega aqui, pega aqui. Pega logo, meu Deus. Nossa, o pinguei tá horrível. Nossa, o pinguei não tá deixando pegar nada. Nossa, gente. O pingue. Se a gente morrer, eu pede o pingue agora. Nossa, eu já matei cinco. Quanto você? Quatro. Viu? Sou bom. Ó o cara aqui em cima. Oi. Ah, se o pinguei deixasse eu matar ele. Ó o que o líder faz, ó. Ah, amor, você tá jogando bomba em mim? Não. Matei, amor. Ah, era pra me ter matado, mas o pinguei não deixa. Você pegou o bagulho nível quatro, né? Não. Pegou ele. Nossa, amor, você pegou sim. Meu, eu vou bater nele, mano. A minha granada tirou 111 dele, amor. Nossa, velho, você fica roubando meus quilos, mano. Aonde? É uma riqueza. Você fica roubando meus quilos, velho. Vai, amor, falta só mais três. Nossa, será que vai, hein? Falta mais três só? Sim. Vai, amor, vamos ganhar, vamos ganhar. Eu vou descer aqui embaixo pra ver se tem alguma coisa aqui, ó. Com lança granada, sei lá. Tá. Toma cuidado, hein. Amor, vamos ganhar. Lança granada, mas tá sem bala. Alguém já deve ter pegado. Então, amor, de verdade, se tem alguém com lança granada aí pra matar a gente é rapidinho. Então toma cuidado, bebê. Vamos lá pra próxima zona. Aonde? Vamos ver. É aqui, ó. Nossa, lá nas outras casas. Vamos lá, vamos lá. Já tô meio perto, vem. Nossa, falta só dois, amor. Falta só dois, só dois. Só dois, só dois. Tem uma casa verde lá na frente. Cadê? Foi pra casa de madeira. A casa verde aqui, ó? Rapaziada, sem mancada, acabou a bateria da câmera. Já colocamos de novo, só falta três. E o cara com a matou eu, a Nath mitou e ela conseguiu salvar eu. E tá rolando o jogo ainda e eu não sei onde que o carinha tá, porque ele tava atirando em nós. Agora ele parou de atirar em nós. Cadê, amor? Cadê? Aqui, tá aqui. Matei, matei. Uh! Correia, amor! Caralho! Correia! Correia! Eu tô caminhando. Mo... Cê tá... Eu tô com batom agora. Manuco, velho. Ó, subiu pra platina três, moleque. E eu tô de mar um de novo, hein? Tchac, 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 tchac. Vamos se despedir deles, que agora foi um buiá de... Eu matei quantos? Cinco e eu matei seis. Vai, o Debbie, faz o Debbie. Um, dois, três e... Viu? É que muita emoção. Deixa eu... Pelo amor de Deus, que Debbie nojento. Conseguimos. A gente conseguiu, pessoal. E é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado de vídeos assim, de Free Fire, como namorada. É, eu sou bom, cê viu, né? Um pouquinho, mais e menos. Cê viu, né, sou bom? Mais e menos. Só mandou. Se vocês tiverem outras ideias de vídeos pra mim fazer com o Léo, deixe muito aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, mandar sua razona no like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um beijo. E até o próximo vídeo.